Tu és a canção que eu quero cantar Tu és a melodia que eu quero harmonizar Tu és o mais belo acorde que eu quero tocar Tudo isso reunido me leva a te adorar Tu és a poesia que eu quero recitar O maior poema de amor que eu quero declarar Tu és a pregação que eu quero pregar Tu és tudo, mas meu tudo só é tudo se eu te amar Me ensina a te amar como o Senhor merece Andar, renunciar como quem te obedece Palavras declaradas em uma canção Não revelam a verdade do meu coração O que determina se eu sou adorador Não é o que falo, faço, mas sim o que sou Eu estou determinado, estou decidido A ser exatamente o que a Bíblia diz que eu sou Oh 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 Tu és a canção Que eu quero cantar Tu és a melodia Que eu quero harmonizar Tu és o mais belo acorde Que eu quero tocar Tudo isso reunido Me leva a te adorar Tu és a poesia Que eu quero recitar O maior poema de amor Que eu quero declarar Tu és a pregação Que eu quero pregar Tu és tudo Mas meu tudo Só é tudo Se eu te amar Me ensina a te amar Como o Senhor merece Andar, renunciar Como quem te obedece Palavras declaradas Em uma canção Não revelam a verdade Do meu coração O que determina Se eu sou adorador Não é o que falo Faço Mas sim o que sou Eu estou determinado Estou decidido A ser exatamente O que acontece Eu estou decidido Eu estou determinado, estou decidido A ser exatamente o que a Bíblia diz que eu sou Oh, 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 oh